Binance pode ter sido usada para lavar quase 12 bilhões de reais em dinheiro ilícito, mostra a reportagem. Binance tira executivos de Uber e Airbnb e mostra a equipe para operar no mercado brasileiro. Estados Unidos investiga supostas irregularidades no token BNB da Binance. Mas e aí pessoal, diante de tudo isso, realmente é seguro você trabalhar com essa corretora que é a maior do mundo? Vamos descobrir isso agora. Imagina um site que rapidinho troca Bitcoin para sacar dinheiro na lotérica ou na conta bancária, além de pagar boletos e economizar muito. Fica Money, tá aqui embaixo. Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E a gente vai falar de um assunto um tanto delicado aqui, mas antes de tudo vou pedir a sua inscrição, ativa esse sino das notificações, porque reza a lenda que de repente até você recebe notificação se você ativar, né? Quem sabe? E é claro, deixa aquele like lá para ajudar a gente, dar essa força. Poxa, abaixa aí, aproveita agora, já dá um like. Mas bora lá meus amigos, a Binance ela sempre foi investigada. Isso é uma coisa que sempre aconteceu em toda a sua história, em todo momento. E diga-se de passagem, quanto maior a empresa, mais suscetível a investigações e aos olhares, principalmente de órgãos regulamentadores, ela estará. Então a gente viu investigações do Reino Unido falando que a Binance não obedece determinadas regras e que seria difícil ela realmente se regulamentar. A gente viu Alemanha, a gente viu Estados Unidos, a gente viu várias acusações, efetivamente nenhuma multa, vários processos de investigação e levantamento de questões. E agora nós temos aí mais um processo de investigação e tudo mais que está rolando. Mas vamos agora ao atual momento. A maior corretora de criptomoedas do mundo, a Binance, pode ter sido usada como canal para que criminosos lavassem bilhões de dólares em fundos ilícitos nos últimos 5 anos, de acordo com uma investigação da agência de notícias, Reuters. A agência de notícias estima que entre 2017 e 2021, cerca de 2,35 bilhões de dólares, o equivalente a quase 12 bilhões de reais, em criptomoedas decorrentes de hacks, fraudes e investimento e venda de drogas ilegais, teriam sido enviadas para a corretora como forma de lavagem de dinheiro. Esse número foi calculado com base em registros judiciais, declarações de autoridades e dados on-chain compilados para Reuters por duas empresas de análise blockchain. Entre o dinheiro sujo que teria passado pela Binance estão, por exemplo, 5,4 bilhões de dólares que hackers da Coreia do Norte roubaram da corretora eslovaca Etherbase em setembro de 2020. Bem, o que mais pode ter levantado desconfiança das pessoas é que o CZ, o Chapeng Zhao, o idealizador, CEO, fundador, enfim, da Binance, ele não chegou a dar declarações a respeito disso, não deu entrevista. E o diretor de comunicações, o Patrick Hillman, disse que os dados estão incorretos, mas também acabou não passando os dados certos. Na verdade, ele não passou informação nenhuma sobre isso. Bem, o que eu digo sobre esse primeiro ponto é que, necessariamente, a partir do momento em que temos acesso à liberdade, temos um preço em troca disso. É uma parábola que está até escrita na Bíblia, né, falando assim que você não pode arrancar o joio junto com o trigo. Então, quando o trigo cresce, cresce uma praga junto, chamada joio, que não dá pra fazer nada com aquela porcaria. Então, o que é feito? Se você arrancar o joio enquanto o trigo está crescendo, o trigo vai ser arrancado junto. Então, é necessário que você deixe crescer o trigo pra, então, depois realizar a separação. E quando você fala de liberdade, é justamente a mesma coisa. Se você quiser evitar a criminalidade, se você quiser evitar o avanço de golpes, muitas vezes você vai acabar removendo a liberdade das pessoas. Eu sei que tem gente que gosta de órgão regulamentador, gosta da polícia, gosta do Estado no contexto geral. Mas o Estado, ao mesmo tempo que traz um certo tipo de proteção para a população, traz uma grande carga tributária, traz um conjunto de regras que suprime o crescimento, não só financeiro, mas, digo, até intelectual das pessoas. E a grande questão em torno das criptomoedas é justamente isso. Elas são descentralizadas. Por consequência, trarão liberdade. E com essa liberdade, vai vir muita gente querendo se aproveitar para aplicar golpes, para realizar ações ilícitas, para tirar o dinheiro do outro, para prejudicar o próximo. E quando falamos da Binance, ela é a maior empresa do mundo que trabalha com criptomoedas. Então, tecnicamente, grande parte do dinheiro ilícito que roda no universo das criptomoedas tem que passar pela Binance, amigo, não tem como. Após isso, vem a corretora que está em segundo lugar. Depois disso, a corretora que está em terceiro lugar, e assim sucessivamente. Mas o que acontece é que a Binance, até certo ponto, ela permitia um determinado grau a mais de privacidade para os usuários. Ela não pedia o chamado KYC, que é um conjunto de documentos, ou seja, uma cópia, por exemplo, da sua CNH ou RG, preencher seus dados e mandar uma selfie comprovando que você é você. Até então, a Binance não pedia isso. Ela realmente atendia bem mais os ideais libertários do que ideais progressistas, ou de esquerda, ou ideais estatais, enfim. Só que aquela coisa, quando você é um CPF, é fácil você lutar pelo libertarianismo. É fácil você falar, eu não vou pagar imposto, né? Agora, se você é uma empresa que tem funcionários, e você vai pensar que cada funcionário tem uma família que está sustentando, daí, para você lutar por ideais libertários, daí já é uma outra história, né, amigão? Eu sou libertário, mas eu entendo o cara do CNPJ, meu. Eu sei que é difícil, e que uma decisão que você toma errado, pode ferrar uma cadeia de processos que vai fazer você mandar os seus funcionários embora, e você pagar multa, e no fim das contas, você acaba falindo, por conta de decisões mirabolantes do Estado. E daí, o Estado metiu o pau na Binance o tempo todo, falando, ah, você está aceitando qualquer tipo de cliente, você não sabe quem são os seus clientes, não sei o que, ela falou, ah, beleza, eu vou fazer o KYC, até porque a Binance estava de olho em entrar no Brasil, vai até ter sede física em Brasil, coisa que não tem em lugar nenhum do mundo. Bem, no momento que ela instaurou o KYC, aqueles que eram a favor da Binance não ter KYC, começaram a criticá-la, e aqueles que queriam o KYC, ficaram quietos. Então, não tem como agradar a todo mundo. Eu não ponho a minha mão no fogo pela Binance, eu só estou dizendo para vocês que muito do que você vê por aí, é um discurso enviesado, que é algo que você vai ver no fim desse vídeo aqui, por que que está tendo tanto ataque à Binance agora. Mas vamos prosseguir. Bom, e nessa matéria você pode ver aqui que está escrito Binance tira executivos de Uber e AirBnB e monta equipe para operar no mercado brasileiro. Meu, só faltou dizer que os caras roubaram executivos do Uber e AirBnB, mas eu já vou explicar e colocar essa matéria num contexto daqui a pouquinho. Vamos ver essa matéria aqui. Estados Unidos investiga supostas irregularidades no token BNB da Binance. A oferta inicial de moeda, ou ICO, sigla em inglês, serviu como pilar para o lançamento da corretora de criptomoedas Binance em 2017. Está sendo analisada por reguladores federais dos Estados Unidos e de acordo com fontes anônimas citadas em um artigo da agência de notícias Bloomberg, publicada na segunda-feira, a Comissão de Valores Mobiliários e de Câmbio dos Estados Unidos, a SEC, está revisando as origens da Binance Coin BNB da corretora em busca de possíveis violações de regulação de valores mobiliários. Então, meus amigos, está rolando irregularidade? Oficialmente, não. Não tem nada que aponte isso. Não tem nada que diga isso. Isso significa, então, que não tem irregularidade? Não, pode ser que tenha. Pode ser que tenham ações ilícitas na Binance. Pode ser que ela realize crimes. Pode ser, sim. Eu não ponho minha mão no fogo pela empresa. Mas a grande questão em torno da Binance aqui no Brasil se traduz como AB Cripto. E o slogan deles justamente é Somos a voz da criptoeconomia no Brasil. E vamos ver agora quem são os associados. Foxbit, Mercado Bitcoin, Novadax, BitBlue, Alter, Trevlex Bank e mais uma galerinha aí. E agora uma última informação para você amarrar tudo isso está em um site chamado Cointrader Monitor. Pois bem, meus amigos, como vocês podem ver aí nesse print, a Binance, pelo menos na hora que eu estou gravando esse vídeo aqui, ela está movimentando cerca de 636 Bitcoins nas últimas 24 horas. O que é um número mais que três vezes maior que o segundo lugar, que é Bitpreço, que é um número bem maior do que a Novadax, bem maior do que a Mercado Bitcoin, FTX, Foxbit e tudo mais. E agora a cereja do bolo é você saber que a corretora Mercado Bitcoin, que faz parte da AB Cripto, junto com as outras corretoras que estão movimentando muito menos do que a Binance, tem uma influência sobre o principal portal de notícias do Brasil voltado a criptomoedas, que é o portal do Bitcoin. Então, meus amigos, em relação ao portal do Bitcoin, que meio que é o maior do Brasil, eu digo que existe um fenômeno muito parecido com o jornalismo tradicional brasileiro. Como que funciona? A maior parte das pessoas que vêm das universidades são de esquerda, principalmente as universidades públicas. E essa galera é que compõe a mídia. E a mídia, quando eu digo a mídia televisiva, principalmente, e os jornais impressos e os jornais televisivos. E o que acontece é que eles, apesar de carregarem uma bandeira de imparcialidade, eles aplicam muito do seu viés. Então, se a gente considera aí que a mídia, ela é de esquerda, né? Ou pelo menos 99% dela é de esquerda, e ela mostra a visão dela de como o mundo é, por consequência, a gente acaba tendo uma visão deturpada de como o mundo realmente é. Porque a população, talvez seja um terço de esquerda, um terço de direita, e um terço da galera chamada centro. E nesse bolo você põe até os libertários ali, liberais, enfim. Então, quando se trata do portal do Bitcoin, o principal portal de notícias do Brasil, ele tem um vínculo com uma das maiores corretoras, que é a Mercado Bitcoin, que está em conjunto com as maiores corretoras do Brasil. E elas estão querendo, a todo custo, impedir a entrada da Binance no Brasil, similar ao que aconteceu na época Uber versus táxi. Como que era? Os taxistas, eles não chegavam e falavam assim, olha, o pessoal do Uber não paga tanto imposto. O pessoal do Uber não teve que pagar as taxas absurdas que a gente pagou para ter um ponto de táxi. A gente quer isenção nisso também. Não! O discurso foi o oposto. Foi o seguinte, ó, a gente pagou, a gente quer que eles paguem. Então, você percebe que estamos diante de um problema muito maior e muito mais subjetivo do que realmente podemos qualificar? Então, por isso que toda hora você vai ver notícia da Binance, principalmente falando mal, colocando termos que beiram uma linha tênue entre a verdade dos fatos de maneira imparcial e um ataque direto. Então, é seguro trabalhar com a Binance? Sim, é tão seguro quanto você trabalhar com qualquer outra corretora, como a Coinbase, a Novadax, a Mercado Bitcoin, Foxbit, enfim. Isso sem contar que eu ainda não citei tempos passados em que a AB Cripto ainda denunciou a Binance porque ela estava operando no Brasil, ó, sem autorização estatal, né? E o discurso foi também aquele velho do Uber lá, né? Olha, não é assim, ah, a gente também quer liberdade. Não, a gente quer que o outro também seja preso. Bom, e em relação da questão de valer a pena trabalhar com a Binance, vale a pena? Olha, as taxas dela são mais baratas que as taxas da média, ela tem mais volume que todo mundo, o que resulta em uma maior possibilidade de alternativas, de você fazer trade, fazer operações, várias alternativas de ganho que você não vê em outras corretoras. Então, pela lógica, infelizmente, do a quem doer a Binance é melhor do que a maior parte das corretoras que a gente vê no Brasil. Então, num contexto geral, se você for usar ainda uma corretora que não tem KYC, alguma coisa nesse sentido, porque você quer ter a privacidade dos seus dados, eu entendo perfeitamente. Eu sou uma pessoa que concorda com 99% do viés libertário, só aquele 1% que é vagabundo. Mas se for pra você trabalhar com uma corretora brasileira, ah, eu vou abrir conta na Mercado Bitcoin, ah, eu vou abrir conta na Foxbit, por consequência, e daí, beleza, a Binance vai ganhar muito fácil aí dessas corretoras. Mas e você? Concorda comigo ou discorda de migo? Coloque aí nos comentários. Não se esqueça também de se inscrever, ativar o sino das notificações e deixar aquele like maravilhoso. Pô, tu deixou o like ainda, mano? Coloca o like aí pra nós, dá essa força. Então, muito obrigado por ter assistido e até mais. Não se esqueça também de se inscrever,